Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre o novo envelopamento que está sendo desenvolvido pela Epic Games, que possivelmente vai ser uma recompensa gratuita aí no evento Fortnite Pesadelos desse ano. Olhem só que interessante o que o Likramango comentou no seu Twitter, que na última atualização massiva que teve aí da versão 14.30, foi encontrado nos arquivos do jogo uma textura de um envelopamento de osso, como dá pra ver na tela. Esse envelopamento não foi vazado, o nome dele, a raridade, só foi encontrado uma textura, como dá pra ver na tela. Só que de acordo com ele, e dá pra ver nitidamente, esse envelopamento vai fazer parte do conjunto da skin do Skull Trooper, o famoso caveirão, já que é um envelopamento de osso e isso realmente faz muito sentido. Mas aí você me pergunta, mas Vagabras, por que você acha que esse item vai ser gratuito aí no evento de Halloween? Bom, justamente pelo fato que a skin do caveirão e também a versão feminina, né, que fazem parte do mesmo conjunto, já voltaram na loja nesse ano, alguns dias atrás, e esse envelopamento ainda não foi lançado. Ou seja, faria muito mais sentido se esse envelopamento, né, fosse lançado no dia que as skins aí do conjunto voltassem na loja, né. Então, já que isso não aconteceu, tem muita gente comentando, e eu acredito nisso também, que esse envelopamento aqui de osso, né, vai ser uma recompensa gratuita aí do evento de Halloween desse ano. Claro, né, por enquanto nada 100% confirmado, e como dá pra ver o envelopamento não fica muito bonito na arma, não tá 100% finalizado ainda, ainda está sendo desenvolvido pela Epic Games, tá? Então, assim que tiver outras informações a respeito desse envelopamento aqui, né, eu atualizo vocês no canal, mas já fiquem espertos, né, porque quem sabe tem uma grande chance dele ser uma recompensa gratuita aí no evento de Halloween desse ano. Se você gosta bastante da skin do caveirão, né, com certeza, tá aí uma novidade bem interessante. E, manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto do Halloween, outra parada muito interessante que foi encontrada na última atualização massiva nos arquivos do jogo, foram os sons atualizados aí dos monstros do cubo. Olhem só, eu já tinha falado pra vocês que possivelmente esses monstros iriam voltar no evento de Halloween desse ano novamente, né. E isso, pelo jeito, vai acontecer, porque na última atualização os sons dos monstros dos fragmentos de cubo também foram atualizados. Eu não vou colocar os sons aqui no vídeo, porque não faz o menor sentido, são apenas sons, né, de zumbi de fragmento de cubo, mas, de qualquer forma, né, pra todo mundo ficar ciente, né, que os sons foram atualizados, ou seja, 99% de chance dos fragmentos de cubo e os monstros do cubo, né, voltarem no mapa aí por tempo limitado no evento Fortnite Pesadelos, tá? E, rapaziada, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o novo pacote aí do Nintendo Switch. Eu já tinha comentado sobre esse pacote aqui no canal, que ele vai ser uma recompensa pra quem comprar um certo novo modelo do Nintendo Switch. E agora, né, já foi anunciado aí o início, né, o lançamento, no caso, desse novo modelo. Lembrando, pra você conseguir o pacote, né, os itens dentro do jogo, você tem que comprar esse novo modelo do Nintendo Switch, né, como dá pra ver na tela. E o pacote vai conter essa skin que eu, sinceramente, achei muito bonita e mais V-Bucks. E olhem só o que o usuário do Twitter, chamado SpookyGlex, comentou, que esse novo modelo do Nintendo Switch vai ser lançado aí na Europa, nos Estados Unidos e na Coreia no dia 30 de outubro, tá? Então, se você mora em algum desses países ou na Europa, aqui no Brasil ainda não foi anunciado, né, o lançamento desse novo modelo do Nintendo Switch, infelizmente, mas eu sei que muita gente que me assiste mora, né, em outro país ou mora em Portugal também, tá ligado? Então, fique esperto aí, porque muito em breve vai ser liberado esse novo modelo do Nintendo Switch e se você comprar, você vai conseguir dentro do Fortnite uma skin exclusiva e mais V-Bucks. E de acordo com esse mesmo usuário, no dia 6 de novembro, esse novo modelo do Nintendo Switch, né, vai ser lançado na Nova Zelândia e também na Austrália. E como eu falei, né, até o momento não foi liberado ainda a data do lançamento aqui no Brasil. Todo mundo sabe, né, que no Brasil sempre demora muito mais aí pras coisas serem lançadas. Então, se tiver alguma informação no futuro, né, falando sobre esse novo modelo a ser vendido aqui no Brasil, eu atualizo vocês no canal também, ok? E, gurizada, agora voltando a falar um pouco sobre o Halloween, eu quero falar sobre a Foice. A Foice é uma picareta muito icônica, né, muito simbólica dentro do Fortnite. Ela foi lançada no Halloween lá de 2017, na primeira temporada, muito tempo atrás. E uma coisa que eu percebi ultimamente é o pessoal comentando, né, na comunidade que acha que a Foice poderia receber um estilo diferente, ou quem sabe, novos estilos diferentes. Olhem só, por exemplo, essa sugestão postada lá no Reddit pelo usuário chamado Ludi. Ele colocou nessa imagem uma ideia de um novo estilo para a Foice, né, toda preta, como dá pra ver na tela, que eu, sinceramente, achei uma ideia muito, muito insana de verdade. A minha opinião, mano, a Foice é uma picareta muito bonita, eu sempre gostei muito dela, e pelo que eu notei nos comentários desse post, muita gente acha que a Foice merece um novo estilo, já que o Caveirão e a Ghoul Trooper, por exemplo, também foram lançadas lá no Halloween de 2017, na primeira temporada, e receberam novos estilos. E a Foice, até agora, não teve nenhum estilo, tá ligado? Então, eu também concordo, eu acho que a Foice é uma picareta muito da hora, e ela merece, né, receber um novo estilo aí dentro do jogo. E essa sugestão aqui, né, de um estilo da Foice toda preta, eu gostei bastante. Claro que é apenas uma ideia, né, nada confirmado que esse estilo vai chegar no game. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você concorda com essa ideia ou não, se você acha que a Foice merece, de fato, um novo estilo dentro do Fortnite. E pra finalizar o vídeo, mano, eu quero mostrar pra todos vocês o novo design 100% completo aí da loja de itens. Bom, tipo assim, o novo design já está disponível, né, para muitas pessoas utilizarem, mas você não pode escolher se você quer utilizar o novo design ou não, tá ligado? Algumas contas, né, foram beneficiadas, vou dizer assim, com o novo design até o momento, e outras contas não. Eu, por exemplo, não consigo ver ainda o novo design da loja, e se você também não consegue ver, eu vou colocar agora um vídeo pra você dar uma olhada no design 100% finalizado, aí aparentemente, da nova loja de itens. Enfim, olhem só esse vídeo aí. E aí E aí E aí Como deu pra ver a loja, vai ficar muito maior, lá em cima vai mostrar uma imagem que eu achei bem bacana, né, que mostra os principais itens da loja no momento. Vai ter a aba em destaque, a aba dos itens de Halloween, né, quando chegar o evento de Halloween, no caso. Lá embaixo vai ter, então, né, a aba dos pacotes da loja. Então, fiquem ligados, porque muito em breve, eu acho, né, eu acredito que já nas próximas semanas, quem sabe no lançamento e da próxima temporada, todo mundo já vai poder enxergar aí na conta esse novo design da loja de itens. Como eu falei, no momento, algumas contas já enxergam o novo design e outras contas não, porque ainda está na fase de testes, tá ligado? Mas, como eu acabei de mostrar pra vocês, né, de acordo com esse vazamento, já está praticamente 100% finalizado esse novo design na loja. Então, eu acredito, né, que no lançamento da próxima temporada, ou quem sabe um pouco antes, esse novo design já vai estar disponível pra todo mundo. Então, deixe embaixo nos comentários o que você achou desse novo design, se você gostou dele ou não. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha aí do envelopamento, né, de osso ser liberado de graça pra todo mundo aí no evento de Halloween, né, aparentemente vai fazer parte aí do conjunto da skin do Caveirão. Eu acredito que sim, vai ser uma recompensa gratuita, mas, por enquanto, claro, nada 100% confirmado. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, eu maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, né, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo, né, que não gosta muito aí dos monstros do Cubo, pra ele ficar ligado que muito provavelmente os monstros vão voltar no evento de Halloween desse ano novamente. Aí, né, pra infelicidade de muitas pessoas da comunidade, eu sei que muita gente não gosta aí dos monstros, né. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!